Olá, estamos de volta. Vamos lá de novo, né? Vamos continuar com o nosso trabalho. Aqui, para a apresentação, eu vou para o cantinho de novo. Vamos lá, aqui é a nossa última matéria, nosso último slide, vamos continuar. Vamos ver quais são as etapas do planejamento estratégico. São essas as etapas. Nós temos um nível corporativo, que é feito dentro da compornação, e um nível que é das unidades de negócio de produto de mercado, é outra história. O nível corporativo, o nível mais alto da empresa, faz. Define a missão, estabelece os objetivos e metas, e define o portfólio de negócios. Daí em diante, passa para os departamentos. São eles quem definem os planejamentos, o marketing, as estratégias, tudo como vai funcionar, são eles quem fazem. Então, nós temos essa divisão. De um lado, a alta administração da empresa, define missão, visão, objetivos, e quais os produtos vão fazer parte do portfólio da empresa, tá? E aí, departamentos, marketing, produção, logística, materiais, esses departamentos, compras, vendas, esses departamentos, que passam a ser responsáveis pela continuidade do plano até o plano final. Beleza? Então, vamos lá. Primeira etapa, definir a missão. Vamos ver o que é uma missão. O que é uma missão? A missão é a declaração de um propósito da empresa. Isso é a missão. Missão é o propósito da empresa. Pô, Beto, o que é isso? Simples. Imagina comigo. Vamos imaginar, e isso é real, que você chegue no boticário para trabalhar. Entrei no boticário. Lá tem uma faixa enorme, desse tamanho, escrito. Fabricamos, produzimos amor em frascos. Você já pensaram nisso? Você entrar num lugar onde faz perfume, onde faz cosmético, mas você imagina o que é você estar botando amor em frascos? Olha onde que o boticário foi buscar essa missão. Olha o que é essa missão. Olha o que é o pensamento. O boticário vende o quê? Vocês vão me falar. Perfume, cosmético. Todo mundo pode vender isso. Todo mundo pode produzir isso. Todo mundo pode entregar isso. Não pode? Pode. Claro que pode. Qualquer um de nós pode desenvolver uma fórmula e fazer aí uma aguinha de cheiro, uma aguinha com cheiro. O que o boticário quis fazer? Logo a mais. O diferente. O boticário quis mostrar para o seu funcionário que eles têm um plus. Acima. Eu não vendo perfume. Eu vendo casamento. Eu vendo relacionamentos. Eu vendo autoestima. Quem passa batom, não passa simplesmente um bastãozinho com corante para a boca ficar vermelha. O batom aumenta a autoestima. O batom produz. A maquiagem produz a mulher. A mulher fica diferente. O homem, pós-barba, creme de barbear, perfume, é diferente. Dá uma esfera diferente. Dá uma atmosfera diferente. O que o boticário sacou? Ele não vende. Simplesmente água de cheiro, bastãozinho com cor e pozinho colorido para a gente esfregar na cara. Eles vendem amor em frascos. E pronto. Isso é uma missão legal. O que a missão tem que ser? Orientado ao mercado. Sempre de olho no mercado. Realística. Por que o boticário falou isso? Porque o boticário tem plena consciência de que ele, boticário, vende amor em frasco. Ele tem plena consciência de que ele, boticário, realmente entrega amor em frasco. Você já não falou um monte de coisa que pode fazer? Que a maquiagem, que o cosmético, que o perfume faz com a gente sem precisar ninguém falar nada? Então é realística. Ela é específica. Ela é para aquele produto. Ela é bem específica. Específica. McDonald's. Amo muito tudo isso. Tudo isso o quê, Beto? Tudo isso. O lanche. A atmosfera. O lugar. O parquinho. As festas. A alegria. O atendimento. O fast food. O drive-thru. Entendeu? Isso é uma específica. É deles. Adequada ao ambiente de mercado. Hoje, a gente já não pode mais fazer propagandas, nem pode ter uma missão que seja contra outra empresa. Nessa era que a gente vive de politicamente correto, e como eu falo que muitas vezes acaba sendo mimimi correto, a gente não pode fazer muita coisa que era feita na minha época. Eu tenho uma propaganda. Eu acho que eu tenho ainda. Se eu tiver, eu exibo para vocês no momento adequado. Apesar de que nós vamos rolar propaganda, eu quero ver. Se eu achar na internet, eu passo para vocês. O menininho vai, pede dinheiro para o pai. Pega uma lata de coca. Volta, pede dinheiro para o pai. Pega outra lata de coca. Vai, põe as duas latas de coca no chão, sobe nas duas latas, põe a moedinha dele, pega uma de Pepsi para beber e larga as coca lá. Nossa, fazer isso hoje é um processo do caramba. Então, tudo tem que ser adequado ao ambiente de mercado, ao ambiente de hoje. Ele que tem que ter habilidades características, lógico, mas principalmente tem que ser motivadora. Motivadora para quem? Para quem conhece a missão da empresa. Quem conhece? Os colaboradores. Para eles, essa missão tem que ser motivadora. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina a gente lá no IEF. Qual é a missão do IEF? A formar menino. Qual é o meu compromisso de formar vocês? Ir lá, dar minha aula, dar minha prova, passar ou reprovar, vocês vão embora, acabou, morreu, tchau. Tchau, formei, formei, tchau. Imagina o IEF. E isso não acontece. Vocês podem ver nossa missão. Nossa missão é desse tamanho assim. E para mim, fala, 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 não fala nada. Mas, se nós tivéssemos uma missão bonitinha dessa, era uma frase só. Qual que é a missão do IEF? Garantir o melhor futuro para os seus estudantes? Cara, pensa comigo, moçada. Se liga comigo. Eu não estou falando que eu vou formar vocês. Eu não estou falando que eu vou dar melhor educação para vocês. Eu não estou falando nada disso. Nada, 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 nada. Eu estou falando o seguinte. Ó, quem botar o pé aqui, eu quero garantir o seu futuro. E quando eu falo em garantir o seu futuro, eu falo que eu tenho que te dar uma coisa, que você vai usar amanhã, depois de amanhã, daqui um ano, daqui dez anos, daqui vinte, daqui trinta anos, você agradecer ao Instituto pelo que você tem. Por ter passado aqui conosco. Essa é a ideia do, ó, o Instituto quer garantir o melhor futuro para os seus estudantes. Tá? Então, você não precisa fazer. A missão não é nada do arco da velha. Não é aquelas frases enormes. É uma frase curtinha, rapidinha, porém extremamente motivadora. extremamente orientada ao mercado, realística, específica, que, bem, para as pessoas que conhecerem a sua missão, dêem aquela dimensão. Ó, que empresa louca. Eu quero trabalhar aí, hein? Eu quero trabalhar aí. Essa empresa é legal. Beleza? Vamos lá. Aqui não tem... Então, vamos colocar. Vamos inserir. É óbvio. Vamos inserir. Vamos bater um papo aqui. Nós temos outras duas coisas que acabou não tendo no slide. A visão e os valores. Vamos lá. Visão. O que é a visão? Deixa eu diminuir um pouquinho a letra, senão não vai caber tudo que eu quero escrever. Vai ficar ruim. Então, vamos lá. O que é a visão? Visão é... É aonde a empresa imagina estar ou o que ela se imagina fazendo e atendendo daqui a dez anos. Bem simples. O que é a visão? Visão é o que a empresa imagina para ela e para o seu mercado e onde ela quer estar, o que ela imagina, o que ela quer daqui a dez anos. Uma boa visão. A do IEF até é uma boa visão. Ser uma instituição de referência em ensino técnico e tecnológico na região do Triângulo Mineiro. Show de bola. Show de bola. Quando eu falo isso, o que eu falo? Hoje até que eu não sou. Mas lá na frente eu vou ser. E vira para os colaboradores e fala Filho, ó... Corre. Rala. Rala. Por quê? Porque nós temos que ser a escola de referência. Entenderam? Então visão é aquilo que eu imagino para o futuro. Visão é aquela projeção para o futuro. É aquele sonho. Aqui você pode sonhar. Aqui você está livre para sonhar. Aqui é a hora de sonhar e agora. Então você pode ir lá longe, sonhar, viajar, que a ideia é essa. Tá bom? Valores. Vamos reduzir aqui, né? Valores são todas as coisas em que a empresa acredita. Valores. Vamos pensar em valores legais? Olha só que valores legais que a empresa pode ter. centrada no meio ambiente, responsável socialmente, ligada no desenvolvimento regional, com cuidado com seus colaboradores. Isso, ela vai colocar. São tópicos. Desculpa. onde vocês colocam bonitinho o que a empresa pensa. Isso aqui é para o investidor. Para o investidor olhar e falar opa, essa empresa me atende. Porque ela defende uma causa, ela tem uma ideia que eu tenho, ela defende algo que eu defendo. Essa me interessa. Ó. Tá? Então, esses são os valores, essa visão. Primeira coisa, missão, visão, valores. Chuchu. Vamos lá. Fazendo isso, eu vou estabelecer objetivos e metas. Então, dentro da declaração de missão, eu tenho a ideia, e aí, ali, eu vou estabelecer os objetivos. Eu coloquei três objetivos, pode ser um objetivo, pode ser dez objetivos, ele vai depender da sua empresa, vai depender do seu negócio, vai depender daquilo que você for fazer. Tá? Mas, geralmente, são dois ou três objetivos de marketing que você quer alcançar naquele período. E cada objetivo desse vai ter uma estratégia diferente. Por quê? Eu não posso bolar a mesma estratégia para objetivos diversos. Não funciona assim. Cada objetivo tem sua estratégia especial. Então, eu tenho que me ligar que cada objetivo precisa estar linkado, ligado, elencado, grudado em uma estratégia especial. Beleza? Joia? Então, objetivo de marketing, fiz a declaração de missão, da missão, eu vou tirar meus objetivos, e dos objetivos, eu vou planejar as estratégias. Beleza? Vamos mais um? Então, vamos mais um. Portfólio. O que é o portfólio de negócio? É o conjunto de negócio da empresa. Portfólio é todo o conjunto de negócios que a empresa faz. Os produtos que ela vende, os serviços que ela presta, é tudo. É um geralzão, esse é o portfólio de negócio. O que ela deve fazer nessa etapa? Então, vamos lá. Fiz a missão, fiz a visão, fiz os valores, defini meus objetivos, ainda não defini minhas estratégias, vai ser mais para frente, mas eu quis mostrar que cada objetivo dá uma estratégia diferente. Definir meus objetivos, agora eu vou ver meu portfólio de negócio. Eu vou analisar o portfólio atual. Para quê? Para decidir quais negócios devem receber mais, menos ou nenhum investimento. Existe? Existe. A empresa, para não gastar mais, para tirar um determinado produto do mercado, ela deixa ele morrer. Simplesmente, ela deixa o tempo passar, as coisas acontecerem, até o produto, por si só, desaparecer do mercado. E aí, ela não investe. E, principalmente, agora sim, começar a desenvolver estratégias de crescimento. para adicionar novos produtos no portfólio. Então, vocês estão vendo? Olha tudo que o plano de marketing traz. Olha tudo que o plano de marketing revela para a empresa. É aqui que ela vai olhar para o futuro. É aqui que ela vai parar e vai falar, bom, eu produzo o telefone. Eu produzo o telefone A e eu produzo o telefone B. Tá? Produzo o telefone A, produzo o telefone B. O telefone A, tá legal, tá ótimo, vou investir nele. O telefone B, ninguém quer mais. Ninguém quer mais aqui. O que eu vou fazer? Não vou investir nada nele, vou deixar ele morrer. Se ele morrer, ele morrendo, eu tô livre, eu tô tranquilo, tá? Não precisa investir mais nele. O que vender, vendeu, o que deixou, deixou, o que ficou, ficou. Tá bom? Essa é a ideia da análise da Portfólio de Negócio. E como que eu faço essa análise? Eu vou desenvolver uma matriz que eu chamo de matriz BCG. Matriz BCG, que é a matriz do Boston Consulting Group. Essa matriz, opa, desculpa, ela tem duas partes. Aqui eu tenho taxa de crescimento do mercado e aqui eu tenho participação de mercado relativa. A taxa de crescimento pode ser baixa e pode ser alta. A participação do mercado pode ser grande e pode ser pequena. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar cada produto, cada negócio, cada coisinha minha, cada serviço meu e jogar aqui dentro. Analisando esses pontos que vocês estão vendo. Estão vendo aí? Olha. Aí, ó. Analisando esses pontos. Se eu tiver um negócio que tem alto crescimento e participação, tem alto potencial de lucros e pode necessitar de pesados investimentos para crescer, eu tenho um produto estrela. Isso é, eu tenho um produto top, eu tenho um produto legal, eu tenho um produto ótimo, eu tenho um produto fantástico. Esse aí eu vou investir dinheiro. Ó. Muita grana nele. Por quê? Porque eu tenho um alto crescimento e participação de mercado e alto potencial de lucro. Esse aí eu vou chuchar coisa nele. Se eu tiver um mercado em baixo crescimento, mas eu tenho uma alta participação. As unidades de negócio estabelecidas estão estabelecidas e bem-sucedidas. Todos os meus negócios, todos os meus produtos estão estabelecidos e bem-sucedidos. E que gera uma boa quantia de dinheiro, eu vou chamar de vaca leiteira. Em alusão ao animal. O que é isso? É de onde eu vou tirar o leite. Eu trabalho com gado de corte, porém, eu tenho uma parte que é de leite, que é o garantia, que é a garantia do sistema. Essa aí, a ideia da vaca leiteira seria isso. Ele é a garantia de lucratividade. É ele quem garante que a renda vai entrar, que a renda está certinha. É ela quem garante. É esse produto. O que eu vou fazer? Mantenho investimentos que compensam e eu manter esse produto no mercado. Tá bom? Se eu tiver um mercado de grande crescimento, mas minha participação for pequena, eu tenho uma criança problema. Traduzido para nós na program child. O que é a criança problema? Cara, você tem duas coisas. Com criança, a gente não faz isso. Lógico, a gente tenta recuperar até o máximo. Mas na empresa, qual que é a ideia? Cara, ou você transforma esse produto em estrela, cresce no mercado. O mercado está crescendo, só a gente que está baixinho. Ou transforma em estrela ou abandona. Não tenta saída. Tá? E ó, muito dinheiro. Esse é que é o problema. Ele demanda um investimento muito grande para você transformar em estrela. Olha onde que nós estamos. Olha o passo que nós estamos dando. Eu tenho que gastar muito. muito dinheiro para ele manter, para ele chegar no topo. Se eu achar que ele não chega, abandona. Larga. Tá? Esse é o problem shout ou criança problema. Agora, se eu tiver um produto com baixo crescimento, baixo negócio, baixo potencial de lucro, eu tenho o famoso abacaxi. O abacaxi, o que a gente tem que fazer? Descascar e comer. E ponto final. Esse produto vai ser abandonado é esse o que eu falei para vocês, o que vai ser esquecido no mercado. Quer um exemplo de um produto desse? Em década de 80, década de 90, tinha um produto que era até sinônimo do produto. Vocês devem ouvir mães, avós falando que usavam mods. É um absorvente íntimo feminino, mods, que pegou tanto, foi a primeira marca, e pegou tanto, e assim como leite moça, leite ninho, e outra, bombril, também era sinônimo. Minha mãe pedia para eu ir comprar mods para ela, demais. Hoje, a marca nem existe mais. Por quê? Porque o mercado se inundou de produtos mais modernos, o mods ficou desatualizado, e aí todo mundo migrou para as outras marcas e o mods não está mais no mercado, virou abacaxi e não está mais no mercado. Mas já foi sinônimo de marca do produto. Então, você vê, chegou uma hora que a indústria viu e falou, opa, o mods não dá mais não. Vamos abandonar, vamos abandonar, abandonou, e hoje vocês não conhecem nem se lembram de que esse mods existiu um dia. Entenderam? É assim que funciona o mercado. Ou você pega, ah, vai dar, vai funcionar, vai ser legal, eu vou, eu vou, eu vou, vai, vai. Não vai funcionar? Não, encosta. Ah, meu produto é top, deslancha. Ah, meu produto dá lucro, mantém. Meu produto não dá nada, abandona. Abandona, esquece que é melhor. Tá? Nós fazemos isso, nós tínhamos um curso de concomitante, não é nem pós-médio, é concomitante. Você faz ensino médio e o técnico na escola no período noturno, nós fechamos por falta de demanda. Chegou uma hora, nós chegamos e falamos, ó, não tem demanda, pode fechar porque não dá e nós acabamos fechando a turma. Tá bom? Então, todas as empresas fazem isso, todo mundo faz isso, todo mundo tem esse, esse tchan para fazer essas coisas. Beleza? Falou, queridos, até daqui a pouco. Abraço. Abraço.